Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem! No nosso vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como que eu passo antiderrapante em meus tapetes. Siga esse vídeo até o final. Está vendo a base? Está sem antiderrapante, agora vou passar antiderrapante. Está sem antiderrapante. Como vocês estão vendo, eu estou passando diretamente no solo, tá? Ele vai passando e já vai secando o produtinho. A gente pode estar usando o pincel, esse pincel aqui de pintar cabelo ou aquele borrifador, tá? Como o borrifador está com problema, eu estou mostrando para vocês que dá para passar com pincel também, tá? Porque esse pé aqui não puxa. É de cabelo, então ele não puxa muito líquido, né? A gente vai passando ele todinho assim. Conforme ele vai secando, ele vai ficando transparente. Isso mesmo, transparente. Já finalizamos o nosso tapete. Questão de minutos, tá vendo? Questão de minutos, o tapete já ficou pronto, tá vendo? A sua base agora é só esperar secar, tá? No solo vai estar prontinho. Olha aí que legal, tá? Uma olhadinha. Deixa bastante like, beijo no coração, até o próximo vídeo.